É muito importante falar sobre isso, porque muitas pessoas me perguntam sobre o resultado em cabelos grisários, se pode fazer micropigmentação em cabelos grisários, como vai ficar quando esse cabelo ficar branquinho. Então é importante a gente falar sobre esse procedimento. Ele tem os cabelos grisários na lateral do cabelo, em cima ele não tinha cabelo. A gente realizou o procedimento de micropigmentação. Foi realizado o procedimento de micropigmentação de três sessões. Esse cliente tinha a cabeça também bastante oleosa. E a gente tenta reproduzir exatamente o que o cliente tem do lado, a questão da densidade do cabelo, na região de cima. E no cabelo branco, pessoal, a gente pode estar fazendo o procedimento de micropigmentação capilar. A gente só precisa saber como trabalhar num procedimento de micropigmentação capilar. Saber usar o pigmento certo, saber usar a agulha que a gente precisa ter do efeito certo que você quer dar. Porque se você reparar, todo o cabelo raspado, ele tem o efeito, um tom de cinza, de acinzentado. Então, assim, a cor cinza, ela tem várias nuances. E a gente trabalha dentro dessa nuance pra fazer um procedimento de micropigmentação num cabelo grisalho. E a gente vai fazer um procedimento de micropigmentação de micropigmentação.